Nas casas das pessoas, nós sabemos que há equipe que vão às casas das pessoas, aos domicílios, em área de comunidade, por exemplo, os cuidados que devem ser passados para essas pessoas são esses, são cuidados, na verdade, do senso comum, e que as pessoas, na medida do possível, têm uma higiene extremamente rigorosa dentro de casa, enfim, na medida do possível, nós sabemos que isso muitas vezes é difícil em algumas comunidades mais carentes, mas essas adaptações, digamos assim, devem ser orientadas e quando elas são orientadas por um profissional de saúde, sem dúvida nenhuma, elas são muito entendidas pelas famílias. As medidas que devem ser adotadas pelos profissionais de saúde para evitarem a sua contaminação, eles devem trabalhar, sem dúvida nenhuma, com segurança. O profissional de saúde hoje, nesse momento, que está atendendo, que está na linha de frente para atender esses pacientes, devem estar protegidos, trabalhar usando máscara e as máscaras especiais, isso tem sido muito perguntado para a gente, Máscaras N95, Anayoshi, devem ser utilizadas para profissionais de saúde que estão ou em terapia intensiva, ou manipulando o paciente internado, portador de pneumonia grave causada pelo coronavírus.